Hoje eu vou passar para vocês que não é necessário vocês andar dentro de casa com um monte de controles de TV, controles de portão, controles de alarme, basta vocês ter este carinha aqui pessoal, ó. Este carinha aqui e um assistente virtual vai resolver o problema de vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, técnico da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Vamos lá ver como funciona isso? Bora para o vídeo? Bem-vindo ao canal da RDA Automação. Anderson, bora para o vídeo? E para você que não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Então, vamos lá pessoal. A gente montou um cenário para vocês verem, né? Onde no nosso cenário a gente tem ali o IR inteligente, né? Que é o Broadlink, o RM Pro, que ele consegue clonar tudo que for IR, né? E também ele consegue clonar ali tudo que for RF na frequência 433 e 315, tá? Então, assim ó, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Esse IR ali. A gente vai deixar dois links, tá pessoal? Quem quiser comprar ali pela Amazon vai estar ali. E também quem quiser comprar pela Banggood também vai estar ali. E pela Banggood vai ter um cupom de desconto. Ali embaixo na descrição do link vai ter tudo certinho para vocês, tá? Olha só. A gente tem três centrais de alarme aqui, tá? No nosso cenário. A gente tem ali a JFL, a gente tem a Intelbras, né? E a gente tem a Paradox, tá? E ao lado esquerdo ali a gente tem a receptora que é a RTX3, né? Que é ela que recebe a frequência dos controles e manda para a central de alarme, tá? Então aqui eu tenho o controle da Paradox, tá? Tenho o controle da Intelbras e tenho o controle da Sutton, né? Que a gente codificou na centralzinha JFL, tá? Então assim ó, a gente já fez toda a programação ali, a gente já copiou todas as frequências deles. A gente já fez tudo por comando de voz dentro da plataforma da Alexa. Só vou mostrar para vocês que funciona. Depois eu vou passar para vocês a parte ali do aplicativo. Vamos começar por esse carinha aqui ó, Paradox, tá? Olha o que a gente conseguiu fazer. A gente consegue armar o sistema, a gente conseguiu codificar esse controle de arme, né? E também a gente conseguiu fazer aqui ó, esse botãozinho aqui, um pânico, tá? Se você monitora o teu alarme, você vai gritar para a Alexa acionar o pânico. Ela vai acionar o pânico e você pode colocar audível ou silencioso, tá? Outra coisa, a gente também vai abrir o portão ali, tá? Que é esse controle do portão aqui da Garen, ó. Também, 433, a gente conseguiu codificar ali no carinha ali, tá? Então vamos começar pela Paradox, tá? O Paradox é assim ó, para armar por comando de voz, tá? Olha só, o tecladinho está ali, né? Estou saindo. Tudo bem. Ó, já mandou a frequência para lá, o controle está aqui ó, tá? Para desarmar no controle, né? Olha só o pânico que interessante também agora, hein? Acionar pânico. Com certeza. Ó, já acionou o pânico, se estiver monitorando a central de alarme, já vai enviar para a central de monitoramento. E eu vou desarmar aqui, pessoal. Tá? Agora a central de alarme ali da Intelbras, tá? O controle está aqui, né? Acionar Intelbras. Tudo bem. Olha lá ó, bem no cantinho ali em cima, está acionado a central da Intelbras, tá? Vou desarmar no controle, tá? Para vocês verem que funciona mesmo, tá? Agora, JFL, tá? Vamos lá. Ativar alarme. Tudo bem. Olha o ledzinho verde lá, acendeu, tá? Deixou desarmar. Para vocês verem que funciona também com a JFL, tá? Agora, olha só o portão, tá? Abrir o portão. Tudo bem. Ó, abrir o portão. Então, assim ó, vocês conseguem clonar. Tudo que for na frequência 433 e 315, esse módulozinho, esse hubzinho IR vai funcionar, tá, pessoal? E também assim, tudo que for IR, né, que vocês estiverem na residência de vocês, vai funcionar. Tá? Vamos lá então mostrar para vocês como funciona no aplicativo. Vamos dando sequência no nosso vídeo. Olha só, pessoal. Essa receptora que a gente usou ali no vídeo, né, que é a receptora RTX3 da Paradox, a gente só usou essa receptora, tá, para funcionar a central da Paradox. A central JFL e a Intelbras não precisam dessa receptora aqui, porque elas tinham já a receptora embutida na central, tá? Vamos lá? Eu vou abrir aqui no cantinho da tela para vocês o meu celular, para a gente estar fazendo junto, tá? E vou estar mostrando para vocês como funciona este aplicativo, tá? A gente vai estar adicionando algum dispositivo aqui RF e vou estar passando para vocês como faz também para estar adicionando algum dispositivo IR. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês um cantinho. O aplicativo que a gente vai precisar é este aplicativo aqui, ó, Broadlink, tá? Que a gente vai precisar, tá? Para a gente estar fazendo todo ali o... Adicionando o RM Pro e depois estar instalando uma skill lá dentro da Alexa. Com esse mesmo nome aqui vai ter uma skill lá que vocês vão instalar. Colocar o mesmo e-mail e senha que vocês vão fazer o cadastro para vocês aqui nesse aplicativo, tá? O meu já está feito o cadastro, já vou conseguir entrar direto. Para fazer é bem tranquilo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho todos estes dispositivos aqui que já salvo, né? Que é o... Que eu já salvei bastante coisa. Até o alarme do meu carro é impossível fazer por comando de voz, tá? Só para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Vamos adicionar um dispositivo para vocês ver como é que funciona, tá? Para programar este carinha aqui, quando ele vem recetado de fábrica, é bem simples, tá? Vocês vão vir aqui em cima, um sinalzinho de mais, né? Aí vão adicionar dispositivo. Vão vir aqui, ó, dispositivo Wi-Fi. Daí vocês vão ligar este carinha. Quando vocês ligarem ele, vocês vão ver que a luzinha dele vai começar aqui na frente, vai começar a piscar rapidinho. Aí é que ele está em modo de programação. Se não, segurando este botãozinho do reset que ele vai entrar em modo de configuração, em modo de pareamento, tá? Feito isso, ele vai estar... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Feito isso, ele vai aparecer aqui, pessoal. Olha, eu tenho dois aqui. Tem o IR normal, né? Que está no quarto, né? Que este IR lá é só IR mesmo. E também agora eu tenho adicionado este IR aqui, né? Que é o RF. Que ele também consegue codificar. É 433 e 315. Olha só. Vamos, então, adicionar este controlezinha aqui, ó. RF, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar primeiro nele, né? Aí vocês vão vir aqui, ó. Adicionar. Aí aqui tem a TV, o que vocês querem adicionar, né? Que seja IR, mas eu quero RF. Vou vir aqui embaixo, em controles. Adicionar. Aí vocês vão escolher aqui, ó. O garagem, cozinha, onde o controle vai ficar. Eu coloquei todos os garagens, tá? Adicionar. Aqui vocês vão dar um nome para este carinha aqui. Aqui, pessoal. Vocês vão vir aqui embaixo, ó. RF, tá? Vocês vão vir aqui nessa opção aqui, ó. Aí, aperta aqui. Mais uma vez aqui, né? Aí vocês vão colocar a frequência do controle, tá? Aí vai estar dizendo certinho para vocês aqui, ó. Vamos colocar 433, né? 0.92, que é a frequência deste carinha aqui, tá? Aí vão dar avançar. E vocês vão olhar aqui na luzinha do cara, né? Ó, ele vai ficar aceso direto. Vocês vão apertar. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Apertar uma vez. E apertar outra vez. E aqui no aplicativo, pessoal, eles vão aparecer assim, ó. Pronto. Já tá. Dá um ok. Aí vocês vão colocar o nome, né? Aí vocês vão colocar um ícone, né? Que vocês quiserem aqui. Vamos colocar esse aqui. E dar um ok. Vamos fazer um teste. A centralzinha tá aqui embaixo, né? Vocês estão escutando o barulho dela. Ó. Armou. Desarmou. Simples assim. Só que agora que vem a sacada. Quando vocês adicionam um dispositivo aqui, ó. Que for RF, ele não aparece como um dispositivo dentro da Alexa. Vocês vão ter que fazer uma cena. Se vocês adicionarem qualquer IR aqui, a Alexa já vai reconhecer. Entendeu? Vamos adicionar um IR rapidinho pra vocês verem aqui como é que funciona, tá? Vamos aqui embaixo adicionar. Escolher uma TV, né? Vamos pegar essa TV aqui, tá? Como é bem tranquilo de fazer, tá? Vamos colocar a marca da TV, né? Vou pegar qualquer LG aqui. Aí, eles vão aparecer vários controles. Vamos pegar o primeiro pra gente testar. Dá um ok. Aí vocês vão desligar a TV. Se, ó, desligou. E ligou a TV. Então é esse controle mesmo. Então só vem aqui nessa opção aqui, ó. Salva aqui. Continuar. Bem tranquilo de fazer, tá? Aí coloca aqui, é, sala, né? A TV tá na sala. Aí o nome da TV. Pronto. Encontrei televisão. Então, IR ela já acha automático. Agora, RF ela não acha. Aí vocês vão ter que fazer uma cena aqui. Ela vai achar uma cena. Aí vocês conseguem dar o comando de voz. Mas é bem tranquilo. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que faz também, tá? Ó, vocês vão ver aqui em cima, tá? Minhas cenas, né? Aqui, ó. Vocês vão no sinalzinho de mais. Vocês vão adicionar uma cena pra ela reconhecer a cena, tá? Mas é bem tranquilo, ó. Vamos ver aqui. Aqui vocês vão colocar um ícone, né? Aí aqui vocês vão colocar o nome, né? Da cena. Aí aqui embaixo, adicionar. Aí aqui vocês vão escolher, né? Esse carinha aqui, né? Que tá aqui, ó. Intelbras, né? Aí clica em cima deles. Ó, beleza. Dá um gravar. Pronto, pessoal. Feito isso, agora vocês vão entrar na Alexa de vocês, né? Vocês vão em rotinas. Vamos adicionar uma rotina aqui com esse controle aqui, que é o do alarme da Intelbras, tá? Vamos lá. Vamos colocar um nome aqui. Alarme. Aí vocês vão colocar agora a frase de ativação, né? Ah, e agora vocês vão estar achando a cena, né? O mesmo nome lá, tá? Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Controlar cena. Pronto, tá feito, pessoal. Quando vocês falarem ativarem o Intelbras, vai ativar o alarme. Aqui podia ser o portão, podia ser o alarme do carro, podia ser o que você tiver de RF, vai funcionar. Tem que fazer a cena pra Alexa reconhecer a cena. Simples assim, tá pronto. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo, deixa seu like aí pra ajudar o canal. Quem não é inscrito ainda, pessoal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra estar recebendo novos vídeos. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu!